Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, hoje pode! Pode! Lasanha, pode? Pode! Rabada, pode! Feijoada, também! O almoço de sexta é liberado, até churrascada pode! O VG tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, combinado no Saikara aqui! A partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata! Tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado! Até daqui a pouquinho, né? O seu jornal, na hora do almoço, está no ar! Balanço Geral! Apresentação, Nicomédias Felício! Esse é Bitella, eu não conheci esse textão, não! Ficou bonito esse, Marçulo! Eu que tô aqui, ó! Notícia atualizada! Informação e entretenimento na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste! Então vem, vem! Aí sim! Não me abandonem! Vem comigo! Um dia! Hoje é sexta-feira! De normal! Hoje é sexta-feira! De normal, noticiário normal, só o apresentador só tirou a gravata! Nada de espetacular! Ah, tem sim! Felipe colocou pra gente aqui, Lamonier! Sexta-feira! Presta atenção nessa data! 24 do 5 de 24! Nunca mais vai acontecer isso! É! Olha a ideia do país! Quando acontecer dia 24 do mês 24 do ano de 24! Agora não acontece mais, pai! Não existe mês 24! É um dia singular! E ele pediu pra frisar isso! 24 do 5 de 24! E quem é que dá isso quando é assim, ó! Ô diretorzão! O que é que acontece? Ué! Um dia comum? Oxi! Sexta-feira! 24 de maio de 2024! É o dia da experiência do coração aquecido para nós outros metodistas! É! Na rua Aldersgate! John Wesley teve um encontro com o Espírito Santo! Ah, é o dia marcante pra mim! Sabia disso? O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando a região do bairro Universitário em Governador Valadares! Ó! A área aí é boa, hein? Universitário! Hein? Como cresceu rápido, né? E o tanto de prédio? Olha lá! Ainda tem uns lotão lá em Namunier! Dá pra gente juntar um dinheiro e comprar! Eu tenho interesse nesses lotão aí da esquina! É! Pode! Põe preço que o dinheiro tá aqui no bolso, hein? O dinheiro tá ouvindo a conversa! Ah, o vivasso! Põe preço pra você ver, bebendo! Pergunta quem é dono desses lotes da beirada aí da... Mocirpaleta lá, Gabigol, pra mim! Não, vamos comprar de fora a fora lá! Todo mundo do BG vai morar ali, ó! Ixi! Hã? Bairro BG que vai chamar! Hehehe! Tem também imagens! Ah, o vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste mostrando a BR-116! Afunda a Ibituruna e a imagem tá assim! Te convidando! Tá tudo na sombra, né? A Ibituruna tá na sombra! Mas! Tá meio frio de madrugada, não tá? Não tá? A madrugada deu 14 graus! Você acordou pra ver, Lamonier? Hã? O Lamonier acorda de... O Lamonier acorda de madrugada pra ver quanto é que tá a temperatura, se tá frio mesmo! É o ventilador que você deixa ligado, moço! A temperatura pode chegar a 35 graus! Umidade relativa do ar varinha entre 40% e 87%! Toma água, gente! Toma água! Coloca aquela jaqueta jeans! Hã? É, tá na hora de usar a jaqueta jeans! Tá achando o quê? Vem comigo porque tem informação no ar!